As novas aventuras do Chaves Fique agora com pancada em pancada 3x4. Boa tarde, o Lucas está? Quem? Lucas Pirado, meu amigo. Eu não conheço ninguém com esse nome. Não tem problema, eu posso te apresentar. Por que não? Ele não veio? Quem? Lucas, o amigo que eu acabei de te apresentar, ora. Meu senhor, eu só me disse que iria me apresentar. E por que a senhora está tão interessada em conhecê-lo, hein? Me desculpe, mas não está me confundindo com outra pessoa? Pode ser, você se parece muito com uma velha feia que eu conheço. Mas a propósito dessas injeções subcutâneas, aqui tem alguém que saiba tirar fotografias? Mas é claro. Está na penteadeira. Como disse? Está na penteadeira. Sabe, eu tenho uma foto muito bonita, mas ela caiu atrás da minha penteadeira e eu não consigo tirar. Mas você disse que aqui tem alguém especializado em tirar fotografias. Sim, mas não em tirar fotos presas de algum lugar. Que bom que eu te encontrei. Desculpe eu ter chegado um pouco tarde, mas é que eu andei pisando na bola. O que é? Em vez de olhar a hora e tomar o metrô, eu olhei o metrô e tomei uma hora. Ah, não esquenta, Lucas. De qualquer jeito, eu andei passando tempo conversando com essa velha aqui. Ah, pois fez muito bem. E a propósito dessas tranqueiras de antiguidades, eu tenho um segredo muito importante para dizer para você. Qual é? Sabia que as pessoas continuam dizendo que você e eu somos loucos? Que você e eu somos loucos, Lucas? Imagina! Que bobagem, Lucas! Eles dizem isso só porque algumas pessoas são assim e outras também. Falou e disse. Pode vir por aqui. Muito obrigada, senhor. Eu que agradeço. O próximo pode vir. Eu, eu, eu. Eu também. Entre, por favor. Vocês estão juntos? Só quando eu estou. Mas os dois vão tirar fotografias? Não, só um. Ah, está bem. Depois o outro. Qual dos dois vai querer tirar primeiro? Eu. Bom, ele. Melhor eu. Você. Eu. Você. Olhem, senhores. Por que vocês não tentam te dar a sorte? Mas que ideia. Orbigável. Pancada, você tem uma moedinha? Não, Lucas. A última vez que eu tive uma moedinha foi antes de comprar alguma coisa com ela. Falou e disse. Também aconteceu comigo. Mas não esquenta. É só a gente imaginar que temos uma moeda. Falou e disse. Tira uma linha. Tilim, tilim, tilim. O que você quer? Caro ou coroa? Coroa. Você perdeu. Não, não, não. Você trapaceou. A senhora aí não viu que saiu coroa? É... Bom, bom, bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tanto faz. Vai você primeiro, vai. Vai tomar chá de cadeira. Não, não. Obrigado. Eu já tomei um chá de poltrona. Não, pancada. O que a moça está dizendo é para você sentar nesta cadeira. Ah, sim. As fotos são para o passaporte? Não, são para o pancada. Eu pergunto que tamanho querem as fotografias. Sendo do pancada, elas terão de ser do menor tamanho possível. E você não fica atrás. Se sentar numa gilete, ainda balança as perninhas. Olha só. Não achei a menor graça. Você não vai querer tirar o chapéu? Morreu alguém? Não, 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 pancada. É que esse é o costume. É, muito bem. Deixa eu ver. Me dá... Não, 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 não. Não se preocupe. É só um problema da repimbocca. Mas eu conserto logo. Espero que não tenha quebrado a lente da minha máquina. E eu espero que não tenha quebrado a cabeça do meu amigo. Olha aqui. Se o senhor não sabe, a lente da minha câmera não custa quatro centavos. Mas a cabeça do pancada também não custa quatro centavos. Custa cinco. Além disso, você tem a culpa por ter posto a máquina na frente dele. E onde queria que eu colocasse essa câmera? E eu que sei. Põe no banheiro, na cozinha, na garagem. Enfim, em algum lugar que não atrapalhe. Senhor, isso aqui é um estúdio fotográfico. Tudo bem, mas o que eu quero saber é o seguinte. E se o Júlio César não tivesse cruzado o Rubicão? Pois é. O que tem a ver? É que eu tenho que ver muitas coisas. Uma peça de teatro, tem que ver um filme, tem que ver televisão, enfim. Mas por que pergunta? Um momento. Acho que seu amigo bateu a cabeça com muita força. Com certeza. Vou procurar um médico que possa atender-lo. Com licença, só um minuto. Ouça, Lucas. Me chama de Belo. Belo. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Não é de queijo, só de batatas. Olha, Lucas, você não gostaria de ser um grande fotógrafo? Mas é claro que sim, pancada. Só que sempre que eu tentei, ficava parecendo um desses fotógrafos que sempre sentem frio quando tiram fotografias. Como assim? Porque elas sempre saem tremidas. Falou e disse. Boa tarde. Boa tarde. Você já vai? Não. Eu estou vindo para tirar fotografias. Eu posso tirar. Obrigado. Você vai querer as fotos três por quatro? Não, de corpo inteiro. Mas não cabe. Tá bom. Meio corpo, então. Vai querer a metade de cima, a metade de baixo. Me diga uma coisa. Se tirasse a parte de baixo, você ia ver alguma coisa? Duas. Olha, pancada. Me parece que ele tem uma sombra do rosto. Ou não? Deixa eu ver aqui. Não, não. Não estou vendo nada. Tem, tem, tem sim. Veja se consegue tirar, pancada. Vamos ver aqui. Para com isso. Seu amigo está louco. Completamente. Pancada, por que você não tenta com água e sabão? Você deve estar sim. Ei, pode parar, hein? Pare você. Assim como está, está ótimo. Não se mexa. Pera aí. Vai tirar a fotografia assim? Assim, assim, está muito bom. Não, não. Pancada. Está faltando luz no rosto dele. Dá para você iluminar a sua cabeça. Mas é claro. E eu fico assim? Assim, assim. Não se mexa. Não, não. Assim? Isso. Não. Isso. Não. Isso. Não. Isso. Ai, problema na repimboca. Pera, pancada. Obrigado. Não há de queijo. Só de batata. Não, mas ainda assim está mal. Pancada, tenta jogar uma luz na cabeça dele. Ok. Vamos ver se eu acerto. Não encontrei nenhum médico disponível para vir atender o meu cliente. Bom, o tal sujeito já foi. E o amigo dele também. Ah, menos mal. Ah, espero que não queiram me processar. Alegando que o tal sujeito perdeu a razão pelo acidente que houve no meu estúdio. Ai... Soldados da França. O sol de austerlites brilha novamente sobre nossas cabeças. Josefina. Josefina, amada... Amada minha, venha, Josefina, meu amor, luz da minha existência, minha Josefina. Divirta-se agora com as trapalhadas do marinheiro enjoado. Escuta, mamãe. Se você disse que não conseguiu dormir à noite, por que não vai para o nosso camarote dormir um pouco? Por duas coisas. Primeiro, porque eu te conheço de sobra. E o que você quer é que eu te deixe livre para poder paquerar tranquila todos os homens do navio. Ai, mamãe. Desse jeito, vão achar que eu sou uma dessas que dão bola para o primeiro cara que vem pela frente? E tem outro motivo pelo qual nem vou me arriscar a ir dormir. E por quê? Porque eu perdi o sonífero. E o que é isso? O sonífero é o remédio que me ajuda a dormir. Hum, aí a coisa já complica. Como ele é? Bom, é uma garrafinha mais ou menos assim, deste tamanho. E eu tenho quase certeza de que eu tinha deixado ali naquela cadeira. Certeza absoluta. E que tal se eu perguntar ao marinheiro se ele não... Vai lá. Ah, amém. Oi, marinheiro. Por acaso você não viu quando se sentou se nessa cadeira havia um frasco com remédio? Não, não reparei, não. E por que não se levanta para ver se está aí? É que eu estou muito enjoado e se eu levantar eu vou ficar mais ainda. Esquece isso. Vamos, filha. Isso é o cúmulo. Ah, isso mesmo. Vamos. É o fim. Vamos até a farmácia comprar outro. A senhora lembra o nome do remédio, mãe? Não, mas eu pergunto. Levante-se. Levante-se. Olha, eu estou falando. Por acaso você não me ouviu? Claro que eu ouvi. O que foi? Eu disse em pé. Eu já estou de pé. Olha aqui. Por acaso você não sabe que essas cadeiras estão reservadas para os passageiros e que a... Que essas cadeiras estão reservadas... Ei, o que você tem? Eu estou enjoado. Enjoado? Um marinheiro enjoado? Mas eu não enjoo sempre, capitão. É só quando eu subo num barco. Olha, vá até o médico do navio e peça algum remédio contra esse enjoo. Eu já tomei 20 pílulas contra enjoo e ele não passa. Pois então, tome outra. Tá bom. Perdão, senhorita. Não, senhor. O que está querendo é um pretexto para puxar conversa comigo. Mas está enganado. Você acha que vou dizer que viajo completamente sozinha e que não tenho compromisso? Senhorita, mas eu só... E tampouco eu vou dizer que vivo na Rua das Flores número 88 e que meu telefone é 555-5555. Repetindo, 555-5555. Esqueça, moça. Com licença. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, marinheiro. Sim, senhor. Faça o favor de colocar essa cadeira ali para que... É... Estou aqui, ó. Ah, eu dizia que me faça o favor de pôr essa cadeira ali porque eu quero ficar perto daquela... Cadê você? Eu estou aqui, ó. Ah. Por favor, marinheiro. Pode colocar essa cadeira ali porque eu quero ficar junto daquela moça para que... E agora? É, eu estou aqui, ó. O cidadão pode levar essa cadeira até ali? Não. Não? Não, é que eu estou muito enjoado, meu senhor. Eu não estou podendo fazer favor para ninguém, ok? Mas o seu cúmulo... Capitão. Pois não? Este marinheiro acaba de me faltar com respeito. Ah, não diga. Qual marinheiro? Eu estou aqui, ó. Ah, tinha que ser você. E o que foi que ele fez? Se negou a levar essa cadeira para lá. Se negou? Obedeça... Eu estou aqui, ó. Obedeça esse senhor imediatamente. Não... Cadê ele? Eu estou aqui, ó. Obedeça essa ordem imediatamente, marinheiro. Desculpe. Muito obrigado, capitão. Imagine, não há de quê. Nos meus navios, é obrigação de todos os marinheiros dar aos passageiros todo tipo de atenção. Isso só pode ter certeza. E digo mais, prestar um serviço impecável. Ai, prestar um serviço impecável. Não, senhor. O que está querendo é um pretexto para puxar conversa comigo. Mas está enganado se acha que vou te dizer que viajo completamente sozinha e que não tenho nenhum compromisso. Bom, é que eu não queria dizer... Pouco, eu vou dizer que vivo na Rua das Flores número 88. E que meu telefone é 555-55-55. Repetindo, 555-55-55. Era ruim, hein? Eu peço desculpa, senhora, mas é que eu estou totalmente enjoado. E por que não tomo um comprimido para o enjoo? Mas eu já tomei uns 25 comprimidos. Bom, se a senhora insiste, eu tomo outro. Tá bom. Capitão! Capitão! O que foi? O que foi? Diga! Eu quero fazer uma queixa muito séria contra esse marinheiro. E agora por que, senhor? Tirou a minha cadeira justo no momento em que eu ia me sentar e eu caí. É sério? Claro! Como é difícil hoje em dia você contratar marinheiros profissionais. E eu quero me sentar justamente nesta cadeira. Claro que sim, senhor. E com todo o direito. Se eu já disse um milhão de vezes à tripulação que nestas cadeiras só podem sentar os nossos passageiros. A tripulação não deve sentar nessas cadeiras. Claro. E me diga uma coisa, o capitão não pertence por acaso à tripulação? Claro que sim, isso é óbvio. O capit... Onde o senhor quer que ponha a cadeira? Em lugar nenhum, não precisa mais. Um maremoto! Desculpa, capitão, mas é que pediram para levar essa cadeira lá para... Cale-se! Sabe o que você vai fazer? Você vai subir agora mesmo até lá em cima, no posto de vigia e vai ficar lá o dia inteiro, vai! Eu! Você! Mas, capitão, eu estou com enjoo e o senhor vai querer que eu vá lá para cima. Exatamente, vai! Mas eu posso cair lá de cima. Pois seria um grande favor se você caísse de lá. O senhor quer que eu caia? O senhor quer que eu caia, então? Vai! Isso mesmo, por favor! E se possível, caia de cabeça. Sobe, vamos! Dá logo, vai! Sobe aí, rapaz! E vê se não volta tão cedo, hein? Vamos! Não, senhor! O que está querendo é um pretexto para puxar conversa comigo. Mas está enganado se acha que eu vou dizer que viajo completamente sozinha e que não tenho nenhum compromisso. Por favor, senhorita, eu sou, trabalheiro. É inútil! Eu também não vou dizer que vivo na Rua das Flores número 88 e que meu telefone é 555-5555. Repetindo, 555-5555. Por favor, senhorita, veja, hoje é noite de lua cheia, e quando a lua está cheia eu fico muito romântico. É sério? Como se fosse um poeta. E sabe dizer coisas bonitas? Ah, mas é nesses momentos que eu sinto que vão me baixar na cabeça as coisas mais bonitas. Fala, fala uma coisa bonita para mim. Animal! O quê? O que você acha que é sua besta quadrada? Como se atreve? Besta quadrada é você! Mas, moça, eu... Não, senhor! O que está querendo é um pretexto para puxar conversa comigo. Mas está enganado se acha que vou dizer que viajo completamente sozinha e que não tenho nenhum compromisso. E também não vou dizer que vivo na Rua das Flores 88 e que meu telefone é 555-5555. Repetindo, 555-5555. O culpado de tudo isso é você. Eu vou te matar, senhor. Você não vai me fazer passar ridículo na frente de uma dama. Por favor, calma. Calma, senhor. Perdoe o rapaz. O pobre está enjoado, coitado. E se está enjoado, por que não toma um remédio para o enjoo, hã? Mas eu já tomei mais de 25 pílulas contra esse enjoo e ele não passa. Olha, eu vou tomar a última pastilha contra o enjoo que tinha no navio inteiro. Espera, não é melhor você pegar um copo d'água para tomar isso? Não, obrigado. Eu vou usar essa garrafinha que eu achei aqui. Com o que você acha que eu tomei as outras pílulas, hã? Minha garrafinha com sonífero! O quê? O quê? Divirta-se agora com o Dr. Chapatin em... Consultas, consultas. Negócios à parte. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Anda, anda! Não se acomode aí, não. Ai, que eu tô meio cansado, mulher. Olha aqui, não me venha com pretextos. Ainda falta sacudir, esfregar, lavar e estender a roupa. Ir ao mercado e fazer o almoço. É que além de cansado, eu tô meio doente. Eu sei, eu sei. Isso você já me disse ontem à noite. Mas não se preocupe. Eu já tomei as medidas necessárias. Não me diga que você fez um seguro de vida no seu nome. Olha que não é uma má ideia. O quê? Não, não, não. Não foi isso que eu fiz, não. E então? Eu fiz o lógico. Eu chamei o Dr. Chapatin para que viesse ver você. Ai, ai, ai. E ele ainda não veio? O Dr. Chapatin? Claro, o que tem de errado. Tudo? Tudo? O Dr. Chapatin não é capaz de curar nenhum resfriado leve. Bom, isso até pode ser, mas é que ele é o mais barato. Ah, claro. Certo, certo. Como quem tá doente, sou eu. Blé, blé, blé. Mas se a doente fosse você, você mandaria trazer o melhor médico do país. Mas é claro. Então, por... Por que você não chama um médico de gabarito pra cuidar de mim? Me diz uma coisa. Você mandaria consertar uma bicicleta velha numa oficina de luxo? Não. O quê? Bom, mexa-se. Continue a trabalhar. Eu não gosto da casa bagunçada enquanto você banca o doentinho. Vamos, vamos andar. Vamos. Qualquer dia desses, eu pego as minhas coisinhas e vou pra casa da minha mãe. Bom dia, senhora. Eu não sou senhora. Ah, desculpe. É que com essa vassoura e esse avental, qualquer um se confunde. Bom, só faltam os brinquinhos nas orelhas. Hoje em dia, há muitos homens que colocam brincos na orelha. Bom, então pra esses só falta usar um avental, né? Bom, então pintar os olhos ou a boquinha. Também há homens que pintam os olhos e a boca. Ah, então pra esses não falta nada. Já. Escuta, você tá meio caidinho. Você não tá se sentindo bem, não? É que eu estou sem a mocinha. Não, não, eu tô perguntando se você está se sentindo mal. Por acaso não me chamaram pra que eu viesse ver você? Ah, sim. Ah, então qual é o problema? Não é nada. Ah, obrigado. Passe muito bem. Mas você não tem nada? Não, nada. Por acaso fui eu quem ligou para o senhor? Bom, pessoalmente não. Mas a sua mulher conversou comigo pelo telefone e me disse pra que eu viesse... Olha aqui, senhor, eu não tenho nada e nem preciso de absolutamente nada, nem... Olha, olha... Tá me batendo uma coisa aqui. Falta graxa. Não, doutor, não. Eu quero dizer que tá me ocorrendo uma ideia. Ah, ideia. Que ideia? Olha, venha, venha aqui. Ah, sim, sim. Sente-se. Sente-se, por favor. É isso aí, sente-se. E preste muita atenção. A verdade é que eu não tenho nada além de fadiga. Cansaço de trabalhar em casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro no escritório. Entende? Sim, claro que entendo. E você gostaria que o médico lhe proibisse de trabalhar entre as refeições, né? Puxa, a ideia não me parece má. É, mas quem é que vai trazer dinheiro aqui pra casa? É, isso é verdade. Apesar da minha mulher ficar com tudo que eu ganho. Bom, isso é normal, né? Olha, mas o que que tudo isso tem a ver comigo, hein? Bom, olha só. Você vai me ajudar a arrancar da minha mulher uma bela nota preta. Peraí, eu não tô entendendo. Me explica direito essa história de que eu vou ter que arrancar dinheiro da sua mulher. Mais ou menos dois mil reais. Isso é o que nós vamos tirar da minha mulher e você vai me ajudar. Mas eu? Como? Muito simples. Quanto você cobra por uma consulta? Bom, eu costumo cobrar quarenta reais. Não, senhor. Pois o senhor vai cobrar dois mil reais. Não, não, não. Não é verdade. Eu cobro quarenta. Dois mil reais. Mil reais pra você e mil reais pra mim. E o senhor acha que eu vou me prestar a fazer uma sacanagem dessa, é? Bom, doutor. Tá bom, tá bom. Por que não? Tá bom, tá bom. Ah, mas que fique bem claro, hein? Que eu faço unicamente pra quem não sai dizendo por aí que eu sou o médico mais barato da cidade. Pois é isso, claro. Portanto, de agora em diante, pelas minhas consultas, vou cobrar quatro mil reais. Quatro mil reais? Dois pra mim, dois pro senhor. É verdade. Bem que dizem que o diabo é mais esperto por ser velho do que por ser diabo. O senhor tá dizendo que eu sou velho, hein? Bom, bem, eu não sei, eu não sei, mas andam dizendo que o senhor expediu o atestado de óbito do mar morto. Ah, espera, doutor, por favor. Ah, doutor, espera, doutor, por favor. Ah, doutor, espera, doutor, por favor. Eu já vou me avisando, mais uma brincadeira dessa eu vou cobrar só dez reais pela consulta, tá bom, seu safado? Não, não, não. Ah, não, é, o senhor vai ver se o senhor não... Ah, cuidado, minha mulher vem vindo, lembre-se, hein? Sim, 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 seis mil reais. Ah, que, seis mil? Três mil pro senhor, três mil pra mim. Ah, como vai, doutor Chapatin? Ah, tudo bem, senhor, como vai? Ah, me sinto tão mal, tão mal, doutor, tão mal. Que coisa, estava perfeitamente bem, faz vinte minutos? Ah, faz meio minuto. Ah, faz meio, meio minuto que eu estive a ponto de morrer, de morrer. Mas como? Por sorte, doutor Chapatin chegou bem a tempo. Mas o que ele tem? Nada, como nada? Nada bom, tá tudo ruim. A cara dele não está boa. Bom, a cara já é feia assim mesmo desde que nasceu. Ah, isso é, mas então o que ele tem de errado? Ah, eu, eu não podia respirar, eu me sufocava. Ah, eu estou entendendo, então chegou o doutor Chapatin e fez respiração boca a boca. Ah, é ruim, hein? Só de pensar numa coisa dessas já me dá coisas. Ah, não, não, mulher. Não, não precisamos chegar a esse ponto. Bom, então, mas o que é que ele tem? Bom, senhora, eu, eu creio que seu marido vai ter um pequeno infarto. O quê? Não, eu digo que vai ter um pequeno problema. E qual é esse problema? É uma coisa muito simples. A única coisa que eu sei nesse momento é que seu marido anda com uma velha. O quê? Anda o quê? Anda, desculpa, ele anda com uma velha mania. Bom, a senhora entendeu que mania eu estou falando, né? Bom, o mais provável é que ele seja vítima de um parasita. O senhor tem razão. Como é que é? Não, 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 não liga não, não. Bom, olha, por sorte, eu trago aqui um remédio especial para esse caso. É um purgante poderoso para cavalos. Ah, não, não, não. Vamos lá, abre a minha boca. Sim, sim, sim. Não, não, não. Tomi, não. Tomi, não. Isso aqui é só um purgante para cavalos. Isso, é só um purgante. Tomi, não. Você vai abrir a boca assim e vai tomar esse remédio. Por isso mesmo, não. Agora vai, vamos. Isso. Isso. E agora, como é que se sente? Mal. Muito mal. Ah, bom, então vamos ter que reforçar a dose. Não, 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 doutor. Eu me sinto muito bem. O que acontece é que demora um pouquinho ao fazer efeito, mas já, já, já me sinto muito bem. Tá bom. Bom, bom. Se você quiser tomar outro golinho. Não, 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 eu tô perfeitamente bem, doutor. Ah, você viu. Você tem certeza que não quer tomar outro golinho? Isso, óbvio só. E você que dizia que o doutor Chapatim era o pior médico da cidade. Ah, bom. Mas melhorou muitíssimo. Muitíssimo. Melhorou tanto que ele já não cobra aquela miséria que cobrava pelas consultas. Hum, e a propósito, doutor Chapatim, quanto eu lhe devo? Quarenta reais. Doutor, são dois mil. Só não se lembra. Não, 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 não. Eu cobro quarenta reais por uma consulta. Mas o senhor não se... Shhh, você não discuta. Olha, toma, doutor. Obrigado. Aqui estão os quarenta e mais aquele outro, tanto que eu prometi, se conseguisse dar pra ele o purgante de cavalo. Ah, obrigado. Como? Sim, isso foi para que não volte mais a se fazer de doentinho. Mas... Ah, meu amigo, eu sinto muito, mas é a lei da oferta e da procura. Eu não posso fazer nada. Ai, seu. Mas olha, doutor, isso não vai... Divirta-se agora com o Chaves, hein? Tirando a sorte grande. Chavinho, Chavinho. Meu lindo, vai, vai, o que foi? Tá chorando? Não, eu tô lavando meus olhos de dentro pra fora. Pois eu pensei que estivesse chorando. Mas eu tô chorando. E por quê? Pelos olhos. Não perguntei por onde. Tô perguntando qual a causa, a razão, o motivo ou circunstância. Bom, é que, olha, eu tava vendendo bilhetes de loteria. Por que vendo os bilhetes de loteria? Ah, mas isso eu sei. Então, eu tava vendendo os bilhetes de loteria ali na rua, porque eu vendo os bilhetes de loteria na rua. Mas, claro, onde mais? Porque as pessoas costumam comprar os bilhetes na rua. Lógico. Por isso que eu vendo eles na rua. Porque se eu só esse pra vender... Tá, eu sei! Mas você vai me dizer por que está chorando ou não? Porque eu não pude vender esse bilhete. E o dono da lotérica não vai me receber porque já se passam das oito da noite. Ai, pobre Chavinho. Olha, Chavinho. O quê? Você não sabe o que aconteceu com uma menina muito pobre que também vendia bilhetes de loteria como você? Não, o que aconteceu? Uma vez aconteceu com ela a mesma coisa. Ela não pôde vender o bilhete de loteria. Então, ela chegou em casa e o pai dela ficou muito bravo. E não só deu uma bronca, como até bateu nela, porque ela não vendeu o bilhete. Então, a pobre menina passou a noite inteira chora que chora. E chorando e chorando e chora que chora. Até que no dia seguinte, ela pegou o jornal e começou a procurar o número do seu bilhete. E sabe o quê? O quê? Não deu nada. Pois é, pois é, pois é. Bem, eu posso saber o que há com Chaves. Coitadinho. Ele tá chorando porque não conseguiu vender o último bilhete de loteria. Ah, que pena. Bom, mas isso não é motivo pra ele chorar. Por acaso, você não é um hominho? Claro que eu sou! Então, por que tá chorando? Porque sou hominho e chorão! Ah, menino, se acalme, se acalme. Vamos ver. Quanto custa o tal bilhete que você não conseguiu vender nem devolver? Mamão, são oito bilhetes. Custam R$ 3,50 cada um. Ah, oito vezes... Quantos pedaços são? Oito. Oito pedaços. Ah, quanto cada pedaço? R$ 3,50. Ah, R$ 3,50. É que se... Pode ser... Dá vinte e oito. Ninguém te perguntou. Fiz a conta certa? Sim. Bom, não tem problema. Eu fico com o bilhete. Daqui. É sério? Claro, claro, filho. Uma mão, lava outra. Valeu, hein? Com licença. É, sim, sim. Ah, Jaiminho. Você esqueceu de me dar o dinheiro. Eu te dou amanhã. Mas eu... Uma mão, lava outra. Eu vou entrar. Chaves? Chaves? O que é? Onde você vai? Eu não sei. Eu só sei que eu vou... Eu vou pra nunca mais voltar. Mas por quê? É que... É que o dono da casa lotérica... Vai querer que eu pague o valor... Daqueles bilhetes que eu não pude vender... E eu não sei... De onde eu vou conseguir tirar... Tanto excessíssimo dinheiro. É mesmo, né? Mas com o que vai comer? Com a boca. Perguntei com o que vai se sustentar. Com as minhas perninhas. Com o que você vai comprar sua comida? Ou... Pretende andar esmolando? Claro que não. Eu também tenho meu orgulho. E antes de pedir esmolas... Eu prefiro pedir dinheiro na rua. Chaves? Chaves? Que é? Adeus, Chaves. Adeus. 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 Desculpe, desculpe. Mas que barriga o traz aqui, senhor milagre? Perdão, perdão. Mas que milagre, senhor barriga. Olha, não me diga que o senhor veio cobrar o aluguel. Pois é, eu digo, pague o aluguel. Ah, eu pedi pra não me dizer. Olha, saiba de uma coisa, Jaiminho. Até que me pague até o último centavo que você me deve, não pretendo mover um pé daqui. Mas o outro, sim. Desculpe, entendi que o senhor pretende ficar aí parado até que eu lhe pague? Pois é isso. Uh, pois vai criar raízes. Como é que é? Eu quis dizer, o senhor nunca teve tanta chance de eu conseguir te pagar. Oh, Jaiminho, você está falando sério mesmo? Claro que sim, estou falando sério, sim. Vai depender de eu ganhar na loteria. Hum, estava estranhando. Não se pode perder a barriga, senhor esperança. De não, 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 perdão, perdão. Não se pode perder a esperança, senhor barriga. Olha só, eu vinha justamente conferindo meu bilhete de loteria com o resultado que vem no jojo. Calma, Jaiminho, calma, calma. O que foi, o que foi? Sim! Não! Sim! Não! Sim! Não! Não! Sim! Não, não, digo sim, sim. Deu um grande prêmio, eu ganhei na loteria. Brincadeira! Jaiminho, se eu ganhasse na loteria, eu caia durinho pra trás. Oh! Não, não, Chiquinho, eu não quero voltar, não vou. Ah, não diga bobagens e dê graças a Deus que eu te encontrei. Já sabe da boa notícia? Qual notícia? Jaiminho, o carteiro, pegou o gordo. O seu barriga? Não, Chaves, ele ganhou o prêmio gordo da loteria. Ganhou no primeiro prêmio. Com o bilhete que eu dei pra ele? Sim! Ganhou na loteria? Sim! Ganhou uma bolada? Sim! Com o bilhete que eu dei pra ele? Sim! Ele ganhou na loteria? Sim! Ele ganhou uma bolada? Sim! Com aquele bilhete que eu dei pra... Já disse, me dei! Desculpa. Tá bom, Chiquinha, mas... De qualquer maneira, ele ainda não me pagou o dinheiro que ele me deve daquele bilhete que eu vendi. Mas ele vai ter dinheiro pra isso e muito mais. Olha, vai te pagar o bilhete, vai te dar uma boa gorjeta... E ainda vai ter pra pagar todos os aluguéis atrasados que ele deve ao Sr. Barriga. Isso, 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 isso. Mas eu não entendo. Eu tenho certeza de que guardei aqui o bilhete. Sei como não. Você não teria inventado tudo isso para me enrolar e não me pagar o aluguel? Sr. Barriga, eu tenho certeza de que guardei aqui o bilhete. Sei. O que foi? Ai, que droga. Quase furei o olho ali naquela planta. Ai, pior de tudo é que eu... Eu vou demorar o dobro do tempo para encontrar o bilhete. O dobro do tempo por quê? Porque só me sobrou um olho pra procurar. Jaiminho, não exagera, por favor. Só precisa piscar um pouquinho para que o líquido lacrimal lubrifique o seu olho. Ah, é? Veja se é assim. Isso assim. Assim? É, isso aí. Não, não, chega muito perto não. Não, não, isso não. Mas o Sr. pode me ajudar a procurar, não é? Tá bom, Jaiminho. Eu ajudo. Para você parar de encher. Ah, não, é possível. Podia ser o Chaves de novo. Ai, Chavinho, Chavinho, que bom que você veio. Com licença, Sr. Barriga. Com licença. Diga, diga o Sr. Barriga. Não é verdade que ontem eu fiquei com uma coisa que você não conseguiu vender? Não, não, não é verdade. Chaves? Você não se lembra de ontem ter me dado um bilhete de loteria? Ah, não, não, que é isso? Eu não dei nada para o Sr. Mas como se a... Sai daí, sai. Você, Chiquinha. Eu. Você foi testemunha. Diga a verdade para o Sr. Barriga. A verdade do quê? Não é verdade que ontem à noite o Chaves me deu um bilhete de loteria? Não. Que papo é esse? Ele não deu nada. Olha aqui. Como não? Como se atreve a... Por que você me disse que... A saia da minha casa? Como é que é? Vá embora da minha casa. É claro. E essa agora? Ainda por cima me gozando? Não, não. Mas você falou uma coisa e depois pisca o olho. Isso, 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 isso. Não é? Ah, vocês achavam que eu estava avisando para vocês mentirem, não é? Mas é claro, o Sr. ficou piscando. É, você estava piscando para a gente. Vou que eu entendi. Pois olha, Chaves, em você eu vou dar um coque. É, que legal. Em você eu vou dar um beliscão. Ah, pode dar. Mas olha, hein. Me agradeçam porque eu não usei o sapato. Porque a minha vontade era sapato. Eu disse sapato. Não, não, não. Não, não, não. Com sapato não, 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 não. Não, não. É que agora que eu estou me lembrando é que de noite eu guardei o bilhete em um sapato para que eu não perdesse. Até que enfim. Isso quer dizer que você já é praticamente o dono de uma grande fortuna. Sim, eu sou. Agora, igual ao Sr., eu vou ter uma bela barriga, Sr. Grana. Oh, oh, oh. Não, 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 desculpe. Eu vou ter uma bela grana, Sr. Barriga. Ah, assim é melhor. Ai, o mais legal é que eu também não perdi nada porque agora eu estou lembrando que esse bilhete de loteria é do sorteio de amanhã. Tensei. 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 Obrigado.